Vou aqui, Roberto José Rodrigues Teixeira, local Caruaru, Pernambuco, eu tenho uma aluna lá, que mora lá, muita gente boa, Josefa, gente, vamos lá, qualquer pergunta, tá, o plano de fundo deve ser a principal preocupação para compor uma tela? Eu não sei o que significa esse plano de fundo que você está falando, tá, pode ser tanto a imprimatura da tela, que seria a primeira camada ali com uma cor sólida, pode ser, eu vou explicar melhor, a cor sólida seria uma cor só, tá, geralmente eu faço esse preparado da tela, né, chama-se imprimatura, com um tom de marrom, mas às vezes eu faço com um tom de azul, quando eu vou pintar o mar, então isso é um pouco relativo. E tem aquela velha imprimatura que muita gente fala que é a queimada do quadro, tá, que é pintar os elementos com a tinta mais rala, e seria uma forma de imprimatura também, já buscando ali, né, o esboço com tinta. É muito importante, a imprimatura, dessas três que eu falei, tem mais imprimaturas, é a base, gente, da pintura, não adianta, não adianta você construir um prédio, se você não tiver um alicerce perfeito, senão o prédio cai, né, você sabe aí, né, vocês viram aí as reportagens, o prédio cai, então não adianta, gente, a base é tudo, primeiro, aprenda a base de uma obra, para que ela finalize perfeitamente e com qualidade, ok?